Final de semana está chegando e com ele as ofertas aqui do Tá Valendo no seu quadro de Start da Semana. Hoje diretamente aqui da Ceará Caminhões, onde você compra caminhão semi novo com cara de novo. Está precisando comprar seu caminhão semi novo? Está querendo trocar? Está querendo vender caminhão da tua frota? Então se liga porque a hora é essa aqui na Ceará Caminhões. Mas antes eu peço a você que anote logo esse número 0-85-989-56-5565. Esse é o telefone do sucesso, esse é o telefone de contato que também é o WhatsApp aqui na loja da Ceará Caminhões de Fortaleza. Viu o caminhão que você procurava, encontrou, então é só ligar e negociar. Vamos às ofertas então? Manda! E dando início ao destaque da semana aqui diretamente da Ceará Caminhões, temos aqui, olha, atenção, atenção, Caminhões é um Volvo VM, é um Volvo VM, ano de fabricação 2014, esse é um VM 220, câmbio mecânico, pessoal. Olha só, é um 4x2 com 505 mil quilômetros rodados. O baú dele é um baú frio, atenção, baú frio medindo 6 metros e meio, agora com uma característica. Esse aqui vai até menos 20 graus, menos 20 graus Celsius, esfria, congela pra caramba, certinho. Ele vem com piso canaletado, vou aqui mostrar pra vocês, ó, piso canaletado e divisória, hein? Tem piso canaletado e divisória. Está muito bem conservado esse caminhão, pessoal, esse Volvo aqui. E ele está com pneus meia vida, hein? Pneus meia vida, confiram aí, ok? Olha só, tem acesso lateral, tem acesso lateral e a cabine dele é uma cabine simples, teto baixo, mas também muito bem conservada. Câmbio mecânico, câmbio mecânico, olha só o interior da cabine, ela vem com climatizador, ok? E ela está super bem conservada. Vejam só os senhores, vejam só, ok? Zé, gostei do caminhão Volvo VM 220, preço de pedida. Atenção, a pedida agora para o mês de fevereiro de 2023 é de R$279.900. R$279.900 é a pedida para negociar preço referente ao mês de fevereiro de 2023. Lembrando que a máquina dele é uma máquina da marca Carrier, ok? Gostou? Então liga, negocia, porque esta máquina vai ser sua. E atenção, porque você pediu, o tá valendo, atendeu. Olha aí, o que a gente encontrou aqui para você, meu amigo internauta. Mercedes-Benz 710, esta daqui está a primeirinha. Esta aqui é uma 710, ano de fabricação 2006. Esta aqui é uma 4x2, quilometragens é 384 mil quilômetros rodados. Equipada com baú seco, medido 5 metros e meio, com acesso lateral e piso de ferro. Acesso lateral, piso de ferro, pneus meia vida, pneus meia vida. Dá uma olhadinha nesse baú quando está lindão. Olha aí, marca do baú Cipilho, uma marca cearense, marca de qualidade, ok? E olha, a cabine dessa 710, pessoal, está fantástica. Toda inteirinha para ser uma 2006. Olha só, deixa eu mostrar aqui para vocês no detalhe. Olha que cabine primeira, não está bonita? E está aqui, esperando por vocês na Ceará Caminhões, aqui em Fortaleza. Ela pode ser vendida para qualquer lugar do Brasil. Basta você entrar em contato e negociar. Zé, qual é o preço dessas 710? Pessoal, a pedida, o preço de pedida é 125 mil. A pedida é 125 mil para negociar. Se você se interessou, se você quer botar preço, é só ligar ou passar mensagem de WhatsApp. O número está aparecendo aí, o plantão de vendas. Ligou, negociou, levou. 125 mil, preço referente ao mês de fevereiro de 2023, preço de pedida para negociar. E aquilo está valendo, você já sabe. Você pediu, a gente atende na hora o seu pedido. Zé, eu queria ver caminhão basculante. Tem? Rapaz, se não tiver, a gente corre atrás e encontra. Olha só, pessoal, Volkswagen 1380, ano de fabricação 2010, 2011. Esse é um 4x2 com apenas 226 mil quilômetros rodados, baixa quilometragem. Ele está equipado com basculante. Atenção, basculante da marca Fachini. Basculante da marca Fachini, já reformado. Olha só, está de conservação. Excelente, ok? Ele está bom de pneus, mostrando aqui, olha. Bom de pneus, maravilha. E esse aqui, pessoal, esse 1380 Volkswagen, ele tem cabine simples, cabine simples. Mas é uma cabine bem conservada para ser um caminhão dessa categoria, né? Caminhão basculante. Olha só, bancada encapada, painel todo inteirinho, muito bem, muito bem, conservado mesmo. Câmbio manual, é um caminhão que está aqui com preço especial para você. E olha, falando em preço, vou logo falando. Vou logo dizendo aqui, o preço de pedida desse 1380 2010, 2011, é de apenas 210 mil. Preço de pedida para negociar, 210 mil. Esse preço é valendo para o mês de fevereiro de 2023. Se você gostou, se você quer negociar, é só ligar ou passar mensagem de WhatsApp e tratar diretamente com a equipe de vendas aqui da Ceará Caminhões de Fortaleza para todo o Brasil. E atenção, turma, olha só que máquina agora temos aqui para você, meu amigo internauta de qualquer lugar do Brasil. Esse aqui é campeão de vendas, hein? Esse aqui é campeão de vendas. Eu estou falando desse Volkswagen Concelation 2480, ano de fabricação 2021-2022. Impecável. Esse aqui, pessoal, é um 6x2 e ele está cheirando a novo, sabe por quê? Porque ele está com apenas 34 mil quilômetros rodados. Vejam só, todo original, também é um novo. Zero, zero quilômetro praticamente. Olha os pneus, excelentes, excelentes. Ele está equipado, turma, com baú seco de 9 metros com acesso lateral. Quando eu falo que os pneus estão excelentes, eu não estou brincando, hein? Olha só, esse aqui está cheirando a novo ainda. Está vendo? Zé, a cabine, a cabine versão Prime, completíssima, completíssima. Leito, teto alto. Vou mostrar aqui para vocês no detalhe. Olha só que cabine bonita, pessoal. Está cheirando, realmente ela está cheirando a novo. Vidros, travas, retrovisores elétricos, uma super cama. Olha aí, cheirando a novo o caminhão. Foi pouquíssimo usado. Vem com som, ar-condicionado, completasso. Climatizador, está vendo aí? Está cheirando a novo. Pouquíssimo rodado, 34 mil quilômetros rodados apenas. Beleza? Zé, o caminhão está zero. E já está implementado, está sim. E o preço? Pessoal, preço de pedida para negociar. Já não é o preço final, é para negociar. A pedida desse 2480 aqui na Serra Caminhões está para, atenção, 499 mil. 499 mil é a pedida para negociar. Você pode estar botando preço, é só ligar, passar mensagem de WhatsApp e falar diretamente com a equipe de vendas aqui da Serra Caminhões. 499 mil, já implementado, documentado, emplacado, ok? E esse preço é referente ao mês de fevereiro de 2023. E atenção, muita atenção, porque se você procura transporte para passageiros, aqui na Serra Caminhões também tem, olha só. Renault Master, esta van passageiro, o ano de fabricação dela é 2018, 2019. Está com apenas 250 mil quilômetros rodados. Pessoal, ela está excelente de pneus, confira aí. Excelente de pneus. Ela tem capacidade para 15 passageiros mais um. 15 mais um, olha só, bancada toda encapada. Ela vem com ar-condicionado, vem com ar-condicionado, ok? E vidros elétricos, ar-condicionado e vidros elétricos. Vejam como ela está muito bem conservada e eu quero mais uma vez ressaltar que a bancada dela já é toda encapada. Galera, esta Renault Master aqui na Serra Caminhões, o preço de pedida dela é R$195 mil. R$195 mil é a pedida para negociar. Ligou, negociou, levou. Preço de R$195 mil, lembrando que é valendo para o mês de fevereiro de 2023. E essas foram as ofertas de hoje aqui do Tá Valendo, diretamente da Serra Caminhões, comercializando veículos semi-novos, com caras novas de Fortaleza para todo o Brasil. E atenção, pessoal, se você ficou interessado em algum dos veículos que a gente mostrou aqui hoje, é só ligar aqui para a Serra Caminhões. Está aí o telefone de contato, que também é o WhatsApp, plantão de compra e venda de caminhões, picapes e automóveis, ok? O telefone está aparecendo aí, é ligar e negociar, porque os preços anunciados hoje aqui não são preços finais, são preços de pedida para negociação, ok? Maravilha, beleza? E atenção, mês de fevereiro agora de 2023, Serra Caminhões completa 14 anos e você que comprar qualquer veículo aqui durante esse mês de fevereiro vai estar concorrendo no final do mês a um tanque cheio de graça para o seu veículo que você comprou aqui, hein? Participa, participa! Curtiu o vídeo? Então deixa teu like, deixa tua curtida, qualquer dúvida com relação que a gente mostrou, deixa nos comentários o vídeo ou você entra em contato diretamente com a equipe de Vênus aqui da Serra Caminhões, ok? Maravilha, se você é novo aqui no canal, inscreva-se, clique lá em inscrever-se, marca o sininho, a opção todas e toda semana tem novidade aqui, em produtos e serviços. E se você está assistindo esse vídeo no Instagram, se ainda não me segue, me segue daí que eu te sigo daqui e a gente vai trocando uma ideia, porque sempre eu estou online no Instagram. Quer conversar comigo? É só puxar assunto lá no Instagram que eu estou sempre online. Você fica na sequência que tem muito mais vídeo aqui no Tá Valendo, o seu canal de variedades. Fui! Tá Valendo, com o Zanato Furtado, oferecimento Ceará Caminhões, onde você compra caminhão semi-novo com cara de novo. Autobem, cooperativa e especializada em proteger veículos pesados. Maguila Truque Service, aqui o seu caminhão está sempre em primeiro lugar. Duas unidades para melhor atendê-lo. BR-222, quilômetro 32, em Calcaia, Ceará, e BR-116, quilômetro 14, em Fortaleza, no Ceará. Grupo Cardão Nordeste. Madeireira Giovanni, o cababom do preço baixo. Tchau, 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 tchau.